Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vou partilhar com vocês 10 coisas que eu ando a adorar. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, vocês já sabem, deixem o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo, não só para ficar aí para todas as novidades, mas também para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Eu literalmente fiz uma recolha lá em casa de produtos que eu tenho gostado de utilizar, de comidas que eu tenho gostado de fazer, portanto tenho aqui várias coisas dentro deste saco, não são só coisas de beleza e de skin care e de moda, tenho muitas outras coisas que quero falar com vocês e mostrar-vos. Por isso, bora lá então começar, para que este vídeo não fique super longo. Eu tenho quase certeza que me vou entusiasmar, aviso desde já, porque tudo o que são coisas que eu adoro falar, vocês sabem, eu entusiasmo e não calo. Por isso, eu vou tentar fazer este vídeo o mais curto possível. Prometo. A primeira coisa, nem vou precisar de retirar do saco. Porquê? Porque eu tenho utilizado desde o santo dia que eu recebi este produto. Eu não sei se vocês sabem, mas houve um evento da Daniel Wellington há cerca de duas semanas atrás, em que foi feito o novo lançamento de um dos produtos da Daniel Wellington, que não são relógios, mas sim anéis. Que são os anéis que eu estou a utilizar neste momento. São, assim, a coisa mais linda e mais incrível que eu tenho utilizado non-stop nas minhas mãos. Eu não tenho utilizado mais nada e eu vou-vos explicar porquê. Eu sempre tive muita dificuldade em encontrar anéis dourados que, efetivamente, não perdessem a cor. Eu já tive várias marcas e o que acontece é que, como eu não retiro os anéis para nada, como eu já referi várias vezes, o que acontece é que o dourado começa a desvanecer e acaba por ficar com um aspecto muito feio ou então fica completamente prata. E estes anéis da Daniel Wellington eu tenho adorado e não os tenho retirado das minhas mãos porque, primeiro, tem uma coisa que eu adoro, que é a mistura entre o branco e o dourado. Portanto, quebra aqui um bocadinho esta onda do dourado por completo. E eu adoro anéis dourados e nunca utilizei muito, exatamente por aquela questão que eu já vos expliquei, porque eles somem muito rapidamente. E, por além disso, tem um design super clássico, super bonito, que fica bem como qualquer outfit. E eu tenho um aqui no anelar, como vocês podem ver, super bonito, na versão dourada e branca. E tenho também exatamente o mesmo anel no outro anelar e um bem fininho aqui, a dizer, da Daniel Wellington, todo em dourado. E caso vocês tenham interesse em saber mais sobre estes anéis, eu vou deixar o link aqui em baixo porque existem várias cores, existem prata, existem dourado, existem outras variações para além do branco. Existe rosa e também existe, assim, um creme meio cinzento. Portanto, são super lindos e eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. E eu tenho um cupom de desconto na Daniel Wellington, que é Inês Rochinha. Se vocês colocarem, vocês vão ter um desconto imediato nas vossas compras. Portanto, eu vou deixar o link aqui em baixo, assim como o cupom de desconto, caso vocês queiram aproveitar. Agora sim, podemos navegar pelo nosso saquinho. Eu vou retirar aleatoriamente o produto para ver o que é que eu vou falar a seguir. E vamos cá ver. Ok, pode ser este produto que é da Nativa Spa. Ele tem o cheirinho de karité e é da Boticário. E eu adoro este produto e eu queria muito falar sobre ele. Porquê? Porque eu tenho quase a certeza que há muita gente familiarizada com os cremes, com o cheirinho da Boticário. Eu adoro os cremes perfumados deles, são maravilhosos. É o que eu costumo utilizar no verão. Aliás, o cheiro da minha mãe é a meixa negra. Sempre foi. A minha mãe, no verão, só cheira aquele cheiro da Boticário. E eu adoro aqueles cremes e normalmente utilizo sempre o de karité. E eu recebi este produto também da Boticário. Foram eles que me enviaram mesmo num press kitzinho. E eu decidi experimentar e é só das melhores coisas para pele seca. Vocês sabem, eu sofro um bocadinho porque eu tenho pele atópica a seca. Portanto, é um bocadinho grave a secura da minha pele. E eu tenho sempre muita dificuldade em encontrar alguma coisa que eu sinta realmente que hidrata e que deixa a pele luminosa. Porque às vezes hidrata e a pele continua bassa. É muito, muito estranho. Mas este óleo de karité da Nativa Spa faz exatamente isso. Eu adoro. Ele é mesmo um óleo. E normalmente, eu sei que a maioria das pessoas não gosta de óleos. Porque eu também não gosto. Pelo simples facto de ficar tudo muito pergainhante. Parece que a roupa cola juntamente com o óleo. E não é muito confortável. Mas este óleo atua quase como se fosse um óleo seco em que vocês aplicam. A vossa pele fica seda durante o dia inteiro. É incrível. Nunca tinha acontecido tal coisa na minha pele. E para além disso, tem um cheirinho maravilhoso. Que vocês conseguem claramente sentir durante o dia inteiro. E deixa a pele com um brilho muito bonito. Eu estou a utilizar hoje este óleo. E a pele está super luminosa. Não está bassa. Que normalmente é o que acontece. Passado o quê? 10 minutos de aplicar um óleo ou um creme. O próximo artigo vai abranger duas coisas que eu tenho adorado utilizar. Mas vai só abranger um dos pontos. Um destes 10 pontos. Das coisas que eu tenho adorado. Mas eu queria mesmo falar. Porque eu sinto que é notório. E que as pessoas já repararam nisso. Provavelmente seguem no Instagram. Mas uma das coisas que eu sinto que foi assim. Uma das melhores compras agora neste tempo da primavera-verão. Foi estas sandálias da Primark. E eu não poderia mesmo deixar de falar delas. Porque eu ando literalmente quase o tempo todo com elas. Elas são maravilhosas. São super confortáveis. E o segundo ponto é este tom beige. A sério. Eu ando muito apaixonada por tons beige e brancos agora no verão. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de tons vivos e pretos. Até mesmo no verão. E sinto que este ano estou muito apaixonada por beige e brancos. E estas sandálias têm sido impecáveis. Aliás. Dá para ver o quanto elas já estão sujas e usadas. E é uma pena. Porque nota-se perfeitamente que eu tenho utilizado muito. Elas já estão a ganhar aqui alguns farripinhos. E eu sinto que elas não vão durar até o final deste ano. Infelizmente. Mas eu adoro estes sapatos. E por favor. Se alguém encontrar uma réplica. Ou se alguém encontrar algo semelhante nas lojas. Digam-me por favor. Porque eu sou totalmente a pessoa que vou comprar mais um par só no caso deste estragado. Passando agora para a onda da cozinha. Eu sinto que trouxe esta paixão de Marrocos. Da última vez que eu fui. Eu apaixonei-me completamente por couscous. Em Marrocos. Eu não comia couscous em Portugal. E aliás. Acho que não tinha provado sequer antes. Couscous a não ser em Marrocos. E eu trouxe um bocadinho desta tradição para Portugal. Comecei a ganhar interesse. Comecei a perceber como é que o couscous se fazia. E para mim é das coisas mais inteligentes que já criaram até hoje. Porque o couscous é tão simples de fazer. Aliás. Eu tenho aqui uma embalagem de couscous. Eu trouxe o meu couscous de casa. Só para vos mostrar. Este é da Nacional. Mas eu já comprei de várias marcas. Também tenho da Milanesa. Que também gosto imenso. E existe várias marcas que vocês podem comprar. E que são ótimas. Não há assim nenhuma marca em específico que eu adoro. Eu gosto de tudo em geral. Desde que seja o couscous está ótimo. E eu sinto mesmo que é uma ótima alternativa. Para quem está a tentar ter mais cuidado com a alimentação. E reduzir se calhar um bocadinho mais nas massas. Isto é uma forma muito simples de vocês fazerem um prato saudável. Em que a 5 ou 10 minutos faço assim um género de uma mistura de legumes. Que compro até mesmo congelado. E faço o couscous em 10 minutos. E tenho uma receita super saudável. Sem desculpas de cair na tentação de encomendar alguma coisa. Porque o tempo de chegar alguma coisa à casa. Veste-se fazer couscous é quase a mesma. Por isso eu tenho a dada a adorar. E sem dúvida que recomendo a que vocês provem. Fica super bom se vocês adicionarem um bocadinho de azeite e limão. Acho que é tipo a melhor combinação da vida. É legumes couscous com um bocadinho de azeite e limão. Tenho a certeza que vocês vão adorar provar. Aliás se vocês quiserem que eu faça uma receita do meu couscous. Avisem aí nos comentários abaixo. Que eu teria todo o gosto em mostrar. E partilhar um bocadinho com vocês. O sexto produto é perfeito para quem sofre de pele atópica tal como eu. Eu não sei se vocês viram. Mas eu há uns tempos atrás no Instagram. Partilhei o meu rosto completamente inchado. E com aspecto queimado. E isso significa que a minha pele está a reagir ao ambiente. Neste caso não foi nenhum produto que eu coloquei que me fez mal. É mesmo as alergias de primavera. Que não só afetam a nível da sinusite. Da conjuntivite. Que já são coisas que eu já costumo ter todos os anos. Mas também a minha pele está a ser afetada por estas alterações climáticas. E por estes pólenos. E todas estas coisas que estão neste momento a acontecer. Por isso eu tenho tido alguns problemas em encontrar produtos. Que realmente me ajudam a acalmar a pele. E eu consegui. Graças à companhia de soluções que me enviaram este produto. E viram o quanto eu estava aflita. Em conseguir melhorar a minha pele significativamente com este produto. Que é da Babe Laboratórios. É um creme que vocês encontram em farmácias. Aliás eu achei que isto seria uma coisa que se calhar só funcionava comigo. Mas a minha avó tem exatamente o mesmo problema que eu. Aliás é hereditário. E é por isso que eu o tenho. E felizmente isto também ajudou bastante a minha avó. A minha avó teve exatamente a mesma reação que eu. Os olhos bastante inchados. Com um aspecto queimado. O nome deste creme é Emollient Cream. E regenera a pele. E alivia o ardor. Que é uma coisa que eu sinto que é sempre muito difícil de camuflar. Porque vocês sentem muita comissão e muita ardor na pele. E quando vocês colocam um creme parece que estão a queimar. É horrível. Mas ele ajuda realmente muito. Porque tem assim uma sensação fresquinha na pele. E ajuda a contrariar a sensação de queimado. Quando vocês aplicam o creme. Eu gosto imenso dele. Ele é recomendado para peles muito secas e atópicas. Portanto se vocês têm o mesmo problema. Podem utilizar também. Mesmo não tendo uma reação alérgica. Na altura é ótimo para contrariar estes sintomas. E eu tenho utilizado desde que o recebi. E realmente fez uma grande diferença. Não só na minha pele. Mas também na pele da minha avó. Eu dou-lhe um pedaço do produto. Assim numa garrafinha. Porque ele é bem longo. Ele traz muito produto. Por isso eu acabei por dividir com a minha avó. E ela também tem sentido grandes diferenças. E é ótimo. Porque vocês podem utilizar em qualquer parte do corpo. Não é só para o corpo em geral. Mas também pode ser utilizado no rosto. Como eu tenho feito. Obviamente que um vídeo de Inês Rochinha. Sobre favoritos. Não poderia deixar a maquilhagem de lado. E eu sinto que já falei várias vezes sobre esta paleta. E que preciso mais uma vez de salientar o quanto ela é fabulástica. Então. A paleta que eu tenho aqui na minha mão. Vocês provavelmente já me viram a falar muito sobre ela no meu Instagram. Principalmente nos lives. É um produto que eu sinto que estou sempre sistematicamente a recomendar. E não poderia deixar de lado. Que é esta paleta da Becca. Juntamente com a Khloe Kardashian e com a Malika. 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 Eu não sei muito bem dizer o nome da senhora. Lamento. Mas foi uma colaboração que fizeram de BFFs. Ela supostamente é a grande BFF da Khloe. E da Becca também. Em que temos aqui uma paleta de rosto. Super completa. E lindíssima. Eles já são conhecidos como os reis dos iluminadores. Eu sinto que a Becca está muito associada a isso. E a produtos de rosto. Mas neste caso. Eu acho que esta paleta é super completa. É lindíssima. Ela tem um preço que. Claramente não é super simpático. Mas que eu sinto que é um excelente investimento. E há uma coisa que eu adoro nesta paleta. Em específico. Que é o facto de eu utilizar estes 4 tons. Eu não sinto que exista algum produto aqui que eu não utilize. Entendem? E isso dá-me imenso gozo. Porque eu gosto de sentir que estou. Efetivamente a dar uso completo. A uma paleta de rosto. E isso nunca me tinha acontecido. E normalmente o que eu faço. É utilizar este iluminador. Que é qualquer coisa de espetacular. E utilizo estes 2 tons arrosados. Misturados para fazer o blush. E aqui este pó. Eu utilizo para contorno. E eu acho que dá um acabamento super lindo. Super acetinado à pele. Aliás, vocês podem ver pela minha maquilhagem. Ela está bastante luminosa. E com um aspecto bastante natural. Antes de passar para o último produto assim específico. Eu quero falar-vos da minha série favorita. Que eu sinto que é uma paixão recente. Que eu já há 2, 3 meses que ando a ver. E que infelizmente terminou. Que é Game of Thrones. Eu vou ter que falar de Game of Thrones. Porque primeiro eu estou super triste. Ontem foi a primeira segunda-feira que eu não tinha um episódio de Game of Thrones para ver. E isso deixou-me muito triste. Porque como eu disse. Eu sou uma late bloomer no que toca a Game of Thrones. Eu comecei a ver. Faltava cerca de 2 meses para começar a última temporada. Que foi agora recentemente terminada. E portanto eu vi Game of Thrones assim literalmente seguidinho. E para mim esperar aquela semana por um episódio novo. Era uma dor. Uma coisa. Eu nem quero imaginar quem teve anos à espera de próximas temporadas. Porque eu realmente não iria conseguir fazer isso. E graças a Deus comecei a seguir muito recentemente a série. Mas é realmente uma série que eu tenho que salientar. E que eu tenho que recomendar assim de boca aberta para vocês. Porque é sem dúvida uma das melhores séries de sempre. E há uma coisa que me fascina em Game of Thrones. É que vocês ganham ligação com as personagens. Mas as personagens que vocês achavam que eram principais. Elas de repente varrem-se. Desaparecem. Morrem. Ou vão para um sítio que vocês não sabem. Portanto é uma série que é muito difícil de cifrar. E que ao longo de todos os episódios vão existindo surpresas. E coisas que vocês não estavam à espera. E eu acho que isso é a parte mais fascinante do Game of Thrones. É uma série que é sem dúvida uma série complexa. Vocês demoram um bocadinho a decifrar e a ganhar gosto por Game of Thrones. Mas eu acho que vale muito a pena. Principalmente agora que está tudo disponível na HBO. E que vocês podem ver a série de uma ponta à outra sem terem que esperar. Nem mais um minuto para acabar de ver toda a série. Eu acho que vale muito a pena vocês começarem a ver se ainda não começaram. Eu sei que é uma série que é super overrated. No sentido em que muita gente fala sobre a série e há pessoas que não entendem o porquê. Existe um porquê gente. Vejam que vai valer muita pena. Porque é sem dúvida uma das melhores séries e com as melhores produções de sempre. Quem adora cinema precisa. É essencial que vocês vejam esta série. Porque vale muito, muito a pena. E basicamente para quem está assim completamente out of the blue e não sabe o que é Game of Thrones. Basicamente é a luta entre tronos. E em que existe vários reinos. E portanto há a disputa entre o trono de ferro. Que é um trono super bonito que vocês provavelmente já viram. Que é feito com espadas dos antigos inimigos do trono. Portanto é super interessante. Existe uma logística super gira. Depois tem também dragões. Tem coisas um bocadinho mitológicas. Tem um bocadinho de fantasia ali pelo meio. Que não é provavelmente a coisa que eu mais adoro em séries. Mas que realmente cativa e incentiva a que vocês continuem a ver. Porque é muito envolvente a forma como eles acabam por projetar as personagens. Vocês acabam mesmo por ganhar laços muito fortes. E eu acho isso muito fascinante. A forma como eles conseguem fazer isso na série. E é muito difícil por vezes conseguir fazê-lo. De uma forma tão bonita e tão detalhada como o Game of Thrones faz. Portanto eu totalmente que recomendo a que vocês vejam. Não se vão arrepender. E depois digam-me o que é que vocês acharam. E o nosso último produto de hoje é um produto assim se calhar um bocadinho random. Mas que eu sinto que a maioria das pessoas também vai gostar de conhecer. É um produto que eu comprei no supermercado. E eu ando muito fã. É uma coisa que eu utilizo muito. Tanto em queimaduras solares. Como até mesmo para refrescar as minhas pernas. Porque eu tenho alguns problemas de circulação. Eu tenho tendência a ter retenção de líquidos nas minhas pernas. E portanto a minha circulação não funciona a 100%. E para aliviar às vezes a sensação de quente que eu tenho nas pernas. Porque as minhas pernas parece que ficam muito pesadas. Muito quentes. Eu utilizo gel de aloe vera. E também funciona super bem em queimaduras. E eu compro este gel no mini preço. Já é a segunda embalagem que eu compro. E eu ando a adorar utilizar. É da Bonté Everyday. Portanto é uma marca mesmo específica do mini preço. É isso uma marca chamada Branca. Por assim dizer. E é ótimo. Porque hidrata, refresca e protege a pele. O que é perfeito. Principalmente para esta altura do verão. Que começam a surgir as camaduras solares. E também que a maioria das pessoas que sofrem deste problema de circulação. Começa a ter muito calor nas pernas. É uma excelente alternativa. É muito baratinha. Ele custa 4,99€. Se não estou em erro. E dura imenso tempo. E chegamos ao fim dos meus 10 produtos favoritos. Ou das 10 coisas que eu mais tenho gostado de utilizar ultimamente. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E que tenha sido definitivamente útil de assistir. E que vocês também consigam encontrar alguns dos vossos próximos favoritos neste vídeo. Se vocês experimentarem alguma coisa. Deixem aí nos comentários abaixo. Que eu teria todo o gosto em saber a vossa opinião. Ou se vocês também já conhecem alguns destes produtos e adoram. Deixem aí nos comentários. Vamos falar um bocadinho sobre eles. Porque eu adoro. E quero muito saber se vocês também gostam. Se vocês gostaram. Deixem o vosso grande gosto. Subscrevam ao canal. Vocês já sabem. Eu estou sempre a dizer isto. Mas acho que é mesmo importante relembrar. Porque é muito importante para o meu trabalho. E também para eu perceber o vosso feedback. E se vocês estão a gostar daquilo que eu estou a produzir. Um grande, grande beijinho. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti